Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo trataremos de uma análise comparativa da Ezetec e da Cirela, ambas do setor de construção civil e corporações, ok? Antes de adentrar no conteúdo do vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, por favor, ative o sininho para novas notificações, comente e compartilhe para que o canal cresça e possamos atingir mais pessoas com esse conteúdo de valor, tá certo? Esse vídeo não representa recomendação de compra, é apenas um estudo, é uma análise comparativa para a decisão de vocês, tá certo? Primeiro vamos a Ezetec. Ela tem mais de 40 anos no mercado e já entregou 157 empreendimentos que totalizam 4,9 milhões de metros quadrados e em construção 35.558 unidades, tá? Ela tem uma estrutura enxuta que permite com maior facilidade para ajustar o portfólio de produtos e atua em diferentes faixas de renda do mercado de incorporação, com foco em médio e alto padrão. Ezetec. Vamos aos fundamentos contábeis e financeiros. Ela tem margens muito boas, né? Inclusive a margem líquida alta, 46%. Lucro líquido nos últimos três meses, 104 milhões e 649 mil. Vamos ao balanço patrimonial. Ativo crescente, né? Um ativo crescente. Praticamente não tem dívida, né? E patrimônio líquido crescente. Uma boa empresa. Demonstrativos de resultados. A receita crescendo, né? Teve uma pequena queda aqui e tá crescendo. Lucro líquido. Lucro líquido. Teve uma queda aqui, mas subiu. Nunca deu prejuízo, né? Nesse período aqui, 2013 a 2022. Sempre pagando dividendos, né? Dividendos e juros sobre o capital próprio. Vamos aos indicadores fundamentalistas. Acionistas, nunca teve retorno do seu patrimônio líquido negativo, né? Acionistas, repare que ela tem um free fruit de cerca de 47%. Bom dado para ser sócio. Vamos à página do Status Invest. Exatec, aqui. Patrimônio líquido de cerca de 4 bilhões. Novo segmento de listagem, novo mercado, o melhor segmento. Passemos agora à Cirela. A Cirela, ela diz que é feito, o grupo, né? Cirela é feito por pessoas e para pessoas. Somos milhares de colaboradores dedicados a construir projetos e relações todos os dias. E a cada entrega, garantimos engenharia de alto padrão e transparência. Hoje, são mais de 200 mil famílias vivendo em lares que construímos. Este número cresce junto com todos os que acreditam e investem em nossa empresa. Isso porque há mais de 58 anos, trabalhamos com ética, responsabilidade e coragem. Assim, mais do que solidez financeira, entregamos resultados. Interessante, né? O perfil da Cirela também. É dedicado ao segmento de alto padrão e luxo. Vamos analisar o site fundamentos. As margens dela já são menores do que da Ezetec. E, vamos verificar o balanço patrimonial. Um ativo alto, um ativo alto, né? A dívida também tem uma certa magnitude, patrimônio líquido alto. Demonstrativa de resultados. Aí, temos um pequeno probleminha aqui, ó. Ela chegou a ter prejuízo, 2017 a 2019. Voltou a crescer, ainda bem. Está distribuindo dividendos. Então, a Ezetec é mais regular, né? E a Cirela é um pouco... É mais cíclica, né? Ok? Acionistas. Vamos verificar aqui. Ó, Fleefault, muito bom. Bem, que está no status investe. 6 bilhões de patrimônio líquido, aproximadamente. Segmento novo mercado. Está certo? Aí, vocês decidem. Está bom? Duas empresas do setor de construção civil. Uma muito boa, que é a Ezetec. Concordam comigo? O que vocês acham? Escrevam aí nos comentários. Nos comentários, está certo? Obrigado, um abraço.